Já tem mais de uma semana que você não me atende Me bloqueou do Instagram, do WhatsApp e do Facebook Explica pra mim, porque me deixou Falar de uma vez, falar por favor Responde aí, preciso saber Se foi eu que errei ou se foi você Fala baby, responde amor Fala baby, fala por favor Fala baby, responde amor Fala baby, responde logo por favor Se foi eu que errei, não machuca assim o meu coração Se por acaso não mereço estar contigo, mereço uma explicação Explica pra mim, por que me deixou Falar de uma vez, falar por favor Responde aí, preciso saber Se foi eu que errei ou se foi você Fala baby, responde amor Fala baby, fala por favor Fala baby, responde amor Fala baby, responde logo por favor Vem com o Leandrinho, o top da brigadeira Explica pra mim, por que me deixou Falar de uma vez, falar por favor Responde aí, preciso saber Se foi eu que errei ou se foi você Fala baby, responde amor Fala baby, fala por favor Fala baby, responde amor Fala baby, responde logo por favor Se foi eu que errei ou se foi eu que errei Se foi eu que errei, não machuca assim o meu coração Se por acaso não mereço estar contigo, mereço uma explicação Explica pra mim, por que me deixou Falar de uma vez, falar por favor Responde aí, responde aí, preciso saber Se foi eu que errei ou se foi você Fala baby, responde amor Fala baby, responde logo por favor Fala baby, responde logo por favor